Olá gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje estou trazendo para vocês essa receita aqui, olha, é um doce com iogurte que vai ficar assim maravilhoso. Vai ficar muito bom, uma casquinha docinha, um iogurte. Então vamos fazer também um merengue para misturar nesse recheio, vai ficar divino. E se você é novo aqui no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para receber receitas novas todas as semanas. E é isso aí galera, vamos lá, vamos começar essa receita de hoje. Então gente, na tigela a gente vai começar com duas gemas e um quarto de xícara ou 50 gramas de açúcar. E a gente vai bater isso aqui até ficar um creme. Deu, aqui foi super rápido. E agora a gente vai adicionar 100 gramas de manteiga. A manteiga tem que estar já mais amolecida, né? Porque senão vai demorar muito para ela incorporar nesse creme. 100 gramas de manteiga. Deu gente, agora a manteiga já está bem incorporadinha. Então a gente vai adicionar um pouquinho de extrato de baunilha. Uma meia colherzinha já é suficiente. Vamos botar aqui. Vamos também adicionar a raspa de limão. Lembrando, né? Como eu já expliquei para vocês antes, com a raspa do limão, você quer pegar só a casca mesmo, tentar evitar o branco para não ficar amargo, né? A raspa de limão e também a gente vai adicionar daí uma pitada de sal. Deixa eu pegar bem aqui, que eu gosto mais com o meu com gostinho de limão. As minhas receitas que eu faço, se vai limão, então eu quero que pegue bem o gosto do limão. E, como eu falei, né? Uma pitada de sal. E, novamente, bate só um pouquinho só para combinar. Então, gente, aqui eu tenho 150 gramas de farinha, farinha normal mesmo, e vou adicionar mais ou menos meia colher de chá de fermento para a bolo. Só dá uma misturadinha, né? Só para misturar com a farinha. E, daí, a gente já pode transferir aqui para aquele nosso creme que a gente já bateu. E, agora, a gente só incorpora tudo. Sem mistério nenhum. E, assim, gente, a hora que incorporou, ele vai começar a juntar. E ele vai virar uma massinha mesmo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Está uma massinha. Não está igual como uma massa de bolo, né? Ele está mais durinha do que uma massa de bolo, mas vocês podem ver que ela fica juntinha, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar... Raspar essa colher aqui. Já está tudo bem incorporado. Vocês podem ver aqui, ó. Só dar uma amassadinha mais com a mão, só para ter certeza que incorpora tudo. E a gente vai dividir essa massa em dois. Vamos embrulhar no plástico filme e deixar descansar na geladeira por meia hora. E, olha, ela fica super homogênea. Uma massa bem diferente, né? Olha, como é que fica? Fica certinho assim. E, daí, a gente só divide em duas bolinhas. Mesmo tamanho, né? Embrulha no plástico filme e coloca para descansar na geladeira. Meia hora e, daí, a gente continua a receita. Aqui, a gente tem as duas claras, dos dois óculos que a gente usou as gemas no começo. E a gente vai bater isso aqui em neve e adicionar 75 gramas de açúcar até fazer um merengue. Então, aqui, vamos colocar o nosso açúcar. 75 gramas é igual a um terço de xícara. E é isso que a gente precisa. Agora, vamos bater novamente. Deu, gente? Ficou lindão o nosso merengue aqui. E, agora, numa outra tigela, a gente vai adicionar... Deixa eu até pegar aqui para vocês... 200 gramas de iogurte natural. Hum, sobremesa, que o iogurte é sempre gostoso, hein? E, também, a gente vai adicionar 200 gramas daquele famoso buttermilk, que eu estou tentando empurrar para vocês de qualquer maneira, né, gente? Ou soro de coalho, como eu falei. E, como sempre, vou colocar embaixo, na descrição, né, a alternativa que vocês podem usar para esse buttermilk. Está aqui, bem gostoso. Dá uma misturadinha. E nós vamos adicionar também um pouquinho da baunilha, meia colherzinha. Então, ótimo. E vamos adicionar quatro colheres de sopa de semolina, ou sêmola, né? Que é aquela farinha mais refinada. Uma, duas, três, quatro. É isso aí. Agora combina tudo isso aqui. E agora a gente pode incorporar o nosso merengue. Olha, tá? Ficou luxuoso isso aqui, hein? Está com uma cara ótima. O cheiro disso aqui já está, assim, me enlouquecendo. Esse doce aqui é muito bom. E só incorpora, né, gente? Não precisa bater muito, né? Para deixar um pouquinho mais aerado. É isso aí, ó. Deu. E agora a gente reserva e agora vamos montar, né? Então, gente, aqui a massa já descansou por meia hora. A gente vai pegar, então, metade dessa massa e a gente vai abrir. Para caber numa forma de mais ou menos 20 por 20. Tem essa forma aqui já. Coloquei um papel manteiga, né? Quadrada. Se você usar uma forma menor, ele vai ficar só mais alto. Só essa diferença. E aí a gente vai tentar abrir o quadrado, né? Para cobrir o fundo dessa forma. Você pode também ir com a mão, porque a massa é bem molinha. Na verdade, eu acho que é mais fácil ir com a mão mesmo. Gente, ela quebra fácil. Gente, vamos colocar aqui no fundo da forma. Tentei abrir no rolo, mas não está dando, porque ela é muito molinha, né? Talvez uma forminha menorzinha teria sido certa. A receita, na verdade, pede uma forma de 20 por 20. Essa daqui é 22 por 22. Mas está lá, vai ficar uma massinha fininha na base mesmo. Tomara que saia fácil depois, hein? Essa aí ela vai ter que sair, porque ela está bem engordurada. Então, agora a gente só vai colocar o recheio. E agora a gente vai colocar o resto da massa. Mas agora o truque é que a gente vai ralar essa massa. Então, vou pegar o ralador. Ralo grosso mesmo. É, ela está meio molenga ainda. Vou levar para assar agora no forno pré-aquecido. 180 graus por 30 minutos. Na verdade, é uma coisa que assim, que eu já não gostei dessa receita. A quantidade da massa foi pouca, hein? Eu abri ela bem fininha na base. Mas, na verdade, ela tinha que ter ficado mais grossa. E também a cobertura era para ter preenchido tudo isso aqui. E não, realmente, não foi suficiente. Mas vamos lá, né? Vamos ver no que que dá. Próxima vez que eu fizer, já vou saber exatamente a quantidade certa. Então, gente, está aqui. Assou. Nos últimos minutinhos, eu aumentei a temperatura para ele dar essa tostadinha por cima, para dar uma cor, né? Para ficar interessante. Porque se deixar só os 30 minutos, os 180 graus, ele não vai corar desse jeito. Então, eu aumentei um pouco a temperatura. E agora, eu vou deixar descansando aqui um pouquinho fora da geladeira. Daí, eu vou levar para a geladeira, para gelar. Eu vou deixar na geladeira. Eu não vou colocar no congelador, porque eu não quero que ele fique com aquela consistência de gelo, de sorvete. Eu quero mais que ele fique mais durinho. Então, eu vou deixar descansando um pouquinho aqui, que está bem quente ainda. E daí, eu vou levar na geladeira por um tempo. E depois, eu mostro para vocês fatiando. Não ficou terrível, como eu achei que iria ficar, né? Mas vocês podem ver aqui. Até que deu uma... Cobriu aqui, bem no final. Então, está ótimo. Vamos ver, né? Então, isso aí, gente. Hora da verdade. Para saber se o nosso doce deu certo. Ele endureceu. Do jeito que a gente esperava que iria endurecer, né? Não estava com muita confiança, não. Agora, a gente tira da forma. Opa. Saiu da forma. Fácil. E desgrudando o papel também, tranquilo. Embaixo ficou certinho. Vai da preferência de vocês, gente. Mas eu sou obrigado a colocar um açúcar de confeiteiro por cima dessa belezura. E olha aí. Está pronto o nosso doce. Olha isso. Que coisa linda, hein? Então, gente. Foi essa a nossa receita. Olha, suei. Mas deu certo no final das contas. Achei que a massa não seria suficiente. Isso que é ver receita na internet. Galera, olha. Se querem a massinha que fica um pouco mais grossa. E quando você ralar em cima, cubra tudo. Dobre a receita da massa. E é isso aí, gente. Muito obrigado novamente por ter assistido mais esse vídeo. Se você gostou dessa receita de doce, tem mais receita de doce aqui do lado pra vocês. E é isso aí, galera. Vou indo. Deixo vocês aí com essa receita. E eu vou lá comer agora. Um beijão. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo.